A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, amado nesta noite, eu quero deixar a palavra de Deus que se encontra no primeiro salmo da Bíblia que diz assim, Aleluia, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém, amados? Amados, quantos que não querem ouvir mais essa palavra? Quantos não querem ouvir um conselho de um mais velho? Quantos não querem ouvir a mãe, o pai falar? Filho, não vai. Filho, você é cuidado. Filho, olha como está a vida. Não querem, amados, ouvir. Aleluia. Por mais que a gente fale, por mais que a gente leve a palavra de Deus, as pessoas não querem ouvir. Aleluia. Mas eu quero dizer pra você nessa noite, se você ouvir a palavra de Deus e der crédito a palavra de Deus, Deus vai te livrar. Aleluia. Porque Deus vai ver que você deseja viver bem. Que Deus deseja que você, aleluia, não seja prejudicado. Que você viva alegre, que você viva feliz, que você viva com segurança. Aleluia. Essa festa é uma festa maligna, amados. Aleluia. A palavra de Deus fala que o diabo veio pra matar, roubar e destruir. Então, ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia. Aleluia. De um momento pra outro, vem um laço pra sua vida. Então, fuja, meu amado, dessa festa. Fuja enquanto você pode. Amanhã pode ser muito tarde, pode ser o último dia, a vez você tá cheio de esperança, marcou o encontro, preparou tudo. Aleluia. Pra estar nessa festa aí, depois vem a decepção, vem a tristeza, vem a angústia, vem o vazio. Tá? Então, fuja, corra para os braços do seu verdadeiro amigo, do seu melhor amigo, que é o Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, uma ótima noite, beijo da missionária Nilza.